Eu acho que esse é o maior recebido da minha vida Hello meus filhotas! Como vocês sabem, recentemente eu fui para a Beauty Fair Foi a minha primeira vez na vida indo na Beauty Fair E eu não fazia ideia, minhas filhas, de que o negócio era tão cansativo Mas também rende bons frutos Como eu burramente não consegui gravar um vlog para vocês Me perdoem, esse negócio de YouTube ainda é muito novo para mim Eu resolvi gravar todos os meus recebidos como blogueira na Beauty Fair Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Afinal é o meu tipo favorito de vídeo para gravar Eu amo abrir recebidos com vocês E já deixem aqui nos comentários qual tipo de vídeo vocês querem assistir aqui no meu canal Se vocês gostam de vlog, se vocês gostam de desafio Então bora começar o vídeo Não se esquece de inscrever aqui no canal Deixar o seu like, compartilhar o vídeo com mamãe, papai, vovô, periquito, papagaio E me segue nas minhas outras redes sociais que vai estar na descrição aqui embaixo Let's go minha filha, que aqui tem tanta coisa que dá até para nadar Na verdade eu vou começar mostrando um recebidos que foi um evento pré Beauty Fair A Labotrate lançou a sua nova marca, entre aspas, que é tipo um destrinchamento da Labotrate Que chama Labpop, que agora é focada em produtos de skincare, de bodycare e tudo mais E aí eles me chamaram para o evento uns dias antes da Beauty Fair Para conhecer o lançamento em primeira mão Deixa eu chegar mais perto de vocês, né? Tô longe Os recebidos que a sua pele mais sonhou Pode apostar nisso, Labotrate Me mandaram aqui a nova linha de skincare deles Um gel de limpeza facial Um tônico facial Serum facial nano retinol Esse aqui faz o quê? Hum, é para reduzir porros dilatados E uma máscara anti-age Tô precisando, viu minhas filhas? Eu tô fazendo 25 anos esse ano Então uma máscara anti-age vai ser tudo pra minha carreira Como eu falei pra vocês que o evento foi na Soneda A Soneda disponibilizou pra gente um cupom de 500 reais pra gente gastar na loja Isso é que é evento bom Que a gente sai com os bolsos cheios de cacareco, sabe? E aí eu fiz uma pequena comprinha Comprei um novo desodorante pra mim da Secret Que é o meu desodorante favorito Ele é tipo assim, ele é em barra, sabe? Como se fosse um sabonete em barra Então eu tenho sentido que ele segura mais o calor É assim que eu posso falar? O suor, né? Melhor Com certeza essa daqui foi a minha compra favorita da Soneda Que foi a nova máscara da Nina Secrets Não sei se é tão nova assim, mas é da linha Nina Secrets Porque eu vi a minha amiga Cams falando no TikTok Que essa máscara é sensacional Que ela segura os cílios bem levantado E como a minha máscara favorita Que tem esse efeito igual o meu cílio está agora É a da Givenchy e ela é o zói da cara Eu tive que encontrar uma versão mais em conta, né? Então tomara que essa da Nina Secrets entregue o que promete Repus o meu rímel da Melu Porque o que eu tinha, ele ressecou E aí eu fui tentar fazer um truque no TikTok De tentar reviver o pobre coitado E não deu muito certo Porque eu joguei água quente dentro dele E ele ficou terrível Mas agora pelo menos eu tenho um novo Peguei também esse listeirinho aqui de melancia Que é sensacional E eu tava com muita dificuldade de encontrar ele Nesse tamanho full, grandão, sabe? Eu só encontrava os pititinhos Eu sou viciada em curar prox Eu sei que vocês vão falar Nossa, mas 50 conto quase numa escova de dente? Eu sei que é caro, gente Mas essa é a melhor escova de dente do mundo E isso é comprovado cientificamente E eu posso atestar porque eu sou dentista Não é porque eu não atuo como dentista Que eu não lembro o que eu fiz na faculdade Eu sou formada e me respeita Comprei o óleozinho da Glicolic Gloss da Elcev Porque o meu foi furtado dentro da minha casa Desce abaixo, menina, desce abaixo E por último, eu comprei esse blush aqui da Ruby Rose Da linha Obsidian Que ele é tipo semelhante com a pegada do da Rare Beauty Aquele happy, que é o que eu tô usando no momento, inclusive Porque ele é um blush cintilante, tá vendo? Podemos começar os recebidos da Beauty Fair Vamos começar por Melu e Ruby Rose Porque foram os primeiros estantes que eu visitei na feira Também, né? Eles estavam logo de cara na entrada Começando por Ruby Rose Eles estavam com uns lançamentos tão lindos Eles investiram muito em produtos em stick, gente Tipo base em stick, blush em stick, contorno em stick Eu tô super ansiosa pra eles lançarem isso logo Porque eu tô na minha era de vício em produtos em stick E dentro que eles me mandaram foi esse saquinho E dentro do saquinho, o que que tem? Ai, adorei! Faixinha pra fazer skincare Eu tô viciada em usar faixa no cabelo Vocês devem ter reparado Isso aqui, eu acredito que seja um espelhinho de mão Mas peraí, é isso mesmo Um espelhinho de mão personalizado com a logo da Ruby Rose Eles estavam com uma ativação muito legal no estande deles Que você girava a roleta e aí caiu uma cor do batom da linha Glass E a cor que caísse você podia personalizar com o seu nome Olha isso, eu amo coisas personalizadas Eu acho que todas as marcas deviam adotar essa possibilidade De personalizar a embalagem do produto Daí eles me mandaram dois produtos da linha Silk Skin Esse daqui é um batom líquido E esse daqui é um gloss labial Da linha Glass eles me mandaram dois produtos Esse bronzer e iluminador marmorizado Vou abrir pra vocês Porque quando eu vi ele no estande Eu fiquei assim, meu Deus, eu preciso comprar isso pra mim Que bom que eu não vou precisar Porque eles mandaram pra mim, né, no caso Pronto, foi Olha isso, gente Que coisa linda, meu Deus do céu Que lindo, que lindo Fiz mó voz de Robertão agora, né Enfim E o primer da linha Glass Que eu não vi como é que ele é Ai, que gracinha Ele é de bisnaguinha, assim, ó E por último, eles me mandaram esse produto Que eu acredito Não sei, posso estar falando errado Mas é porque eu nunca vi essa linha Eu acredito que esse é um dos produtos Que eles vão lançar A linha chama Dopamine E esse daqui é um iluminador compacto duo Gente, que coisa linda Vocês estão vendo? Olha isso, que maravilha Rosa e dourado Muito lindo, eu amei Ruby Rose Ouço dizer pra vocês que a Melu Foi um dos meus estandes favoritos Os lançamentos deles Eu tô muito ansiosa pra testar tudo O problema é que os divos só vão lançar em 2025 Eles estão com uma nova coleção Inspirada em Brasilidades Infelizmente, eles não mandaram Nenhum dos produtos lançamentos Mas eu gravei uns takezinhos na feira pra vocês Eu vou colocar aqui pra vocês terem ideia Do que eles vão lançar Mas o que eles me mandaram aqui Foi esse sabonete líquido aqui Uma pulseira? É esse mesmo? Uma pulseira? Como funciona? Como que liga? Ah, gente, não sei como é que liga Mas é aquelas pulseiras que brilham, tá? Só não sei como é que liga Eu esqueci que eles tinham me mandado um brigadeiro Só que o trem deve estar todo... Hum... Até que não tá com cheiro ruim, não Mas eles me mandaram E me mandaram o gelzinho de sobrancelhas Mais famoso e mais amado por todos Um trio de blushes Que eu achei a coisa mais linda Aí eu comprei um rímel à toa Porque a Melu foi lá e me deu outro rímel Só que na verdade esse é o rosa O meu favorito é o laranja Mas fiquei muito feliz Porque eu sou colecionadora de rímel E por último foi esse gloss vermelhinho Fiquei super curiosa pra testar Porque eu nunca tinha visto um gloss com um vermelho tão intenso Uma pauzinha pra água, né? Estão se hidratando nesse calor infernal do deserto de Sara Que nós estamos enfrentando Acho bom vocês estarem hidratadas, minhas filhas Próximos recebidos foram da dona Dylos Que eu sou apaixonada Eles estão com uns lançamentos, gente Meu Deus Eles estão com uns lançamentos Uma coisa que eu reparei É que as marcas estão lançando muita coisa de body care Skin care E a Dylos agora entrou nesse universo de skin care E eles estão com uma nova linha de frutas Inspirada em frutas Então tem tipo morango, pêssego E no dia eles estavam servindo smoothie pra gente Eu tomei um smoothie de morango E eles também estão com lançamentos de tratamento pra unha, sabe? E aí o que eles me mandaram foram justamente esses novos tratamentos pra unha Porque a Dylos já tem esmalte e tudo mais Mas agora eles estão focando em tipo remédios mesmo pra unha Acho que remédios não é a palavra certa Tratamentos pra unha Esses são todos os novos lançamentos da Dylos Ou seja, eles vão lançar a nova base líquida Cover Fix A blindagem Fix Tool Eu acho que eu consegui gravar um take mostrando pra vocês O quanto a blindagem nova deles é tipo surreal, gente Eu nunca experimentei nada igual O cara aplicou a blindagem assim e depois tipo passou água A água repeliu na blindagem, sabe? Eu achei assim, babado Aí a nova linha Sweet Skin, que é a que eu tava falando pra vocês de skin care E essa Fortilon, que é a de tratamento de unha O que eles me mandaram desse novo lançamento Fortilon foi a vitamina C pra unha Que ela é hidratação e prevenção das unhas E esse recuperador pós-alongamento Porque eu falei com a menina que eu tava usando alongamento há muito tempo E que eu pensava em parar de usar por um tempo Porque a minha unha está bem enfraquecida Aí ela falou, olha, vou te dar então esse salva-unhas aqui Que ele é um recuperador pós-alongamento E eu tenho certeza que a sua unha vai gostar Eu aguardo O que não faltou de lançamento nessa Beauty Fair Foi coisas da Hello Kitty, né? Bruna Tavares tá lançando coleção com a Hero... 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 Hero Kitty Com a Hello Kitty E a Clés Vogue também lançou uma nova coleção com a Hello Kitty E aí eles me deram... Ai, gente, você é muito fofo Eles me deram essa necessaire Toda estampadinha da Hello Kitty E dentro dela... O que que veio mesmo? Ah, é! Dentro dela veio o Brush Cleanser Que é uma solução de limpeza de pincéis Que eu já usava a original deles e era viciada E aí agora eles lançaram essa da Hello Kitty com um novo aroma E é muito mais gostoso Eu amei E aí veio também um dos novos pincéis que eles lançaram com a Hello Kitty E essa mini esponjinha que tem uma das amiguinhas da Hello Kitty Cujo nome eu não sei qual é Além disso, eles mandaram pra mim esse spray de limpeza de pincel O que que é isso? Na verdade, isso aqui é um borrifador manual Pra gente colocar, tipo, tônico, fixador Aquelas águas da beleza, assim, quando a gente vai fazendo maquiagem Esse é super útil Me mandaram aqui protetores de pincéis Esponja de limpeza facial Achei essa daqui de penetona, não sei o que é E essa navalha pra acabamento nas sobrancelhas Ele vem a navalha e aí vem, tipo, dois pentinhos, assim Achei uma mão na roda, porque eu já faço a minha sobrancelha sozinha Mas isso daqui eu achei prático pra levar pros lugares Eu falei pra vocês, as marcas estavam apostando muito em body care, skin care E a Dala também lançou uma nova coleção de body care Gente, eu fiquei assim... alucinada Eu ouso dizer que com certeza foi... eu vou falar isso de todas as marcas, né? Mas esse daqui foi com certeza um dos meus lançamentos favoritos Eu achei muito legal que a Dala lançou uma nova coleção com três novos sabores, não Fragrâncias de body care E aí, cada fragrância eu achei muito legal porque cada uma desperta um sentimento, uma sensação em você Tem uma verde, uma roxa e uma rosa Aí, eu vou ler aqui no colher, porque eu não lembro de cara o que é cada uma Mas a roxa, por exemplo, ela é anti-estresse A rosa, que foi a que eu ganhei, é Empodera Que é tipo assim... pra você se sentir mais confiante consigo mesma, mais empoderada E a Energiza, eu achei muito legal da Energiza Que ela é pra te dar aquele gás pra querer fazer as coisas, sabe? Uma coisa que eu achei muito legal lá no stand da Dala É que como eles lançaram essa nova linha de body care Eles fizeram tipo um teste de hidratação Eles passam uma maquininha assim, antes na sua pele, antes de passar o produto E aí ela mostra quanto de hidratação tá a sua pele Depois eles passam o produto e aplicam de novo a maquininha E é bizarro como que tipo, triplica o valor da hidratação da pele Com pouco tempo de ter passado o produto, sabe? Eu achei incrível Eu peguei a linha Empodera, igual eu falei pra vocês E aí veio esse esfoliante Gente, vocês não estão entendendo o cheiro dessa linha Sério, eu fiquei tão viciada com esses lançamentos da Dala Que eu fiquei curiosa pra comprar os outros além desse que eu recebi, sabe? Olha, não, o cheiro é surreal Sur-re-al, sério, muito surreal Esse daqui, o cheirinho dele é de romã, hibisco e rosa mosquita Ele é assim Não, sério, surreal E aí pra acompanhar veio esse perfume miste Que é diferente de body splash Porque o perfume miste, ele tem uma fixação melhor no corpo E aí tinha também o hidratante e tudo mais Inclusive eu fiquei muito ansiosa pra comprar o hidratante Pra poder fazer um banho prêmio com a linha completa, sabe? Ou se a Dala quiser tá me mandando um mimo, eu vou adorar também A minha make lançou uma nova coleção inspirada no fundo do mar E gente, tá a coisa mais linda Eles estão com uns produtos muito diferentões O que mais me chamou atenção Foi um rímel que tem twister na ponta dele Então ele fica reto e curvado assim Então ele promove alongamento e volume, se não me engano Eu gravei um take dele pra vocês E também um produtinho que ele é um hidratante corporal de marshmallow Então tipo dentro dele, dentro do frasco dele Ele é tipo branco e rosa, todo twister assim Igualzinho o marshmallow Eu achei muito legal Aí o que eles me mandaram foi Essa máscara de cílios aqui Que tem a embalagem, uma das mais lindas que eu já vi na vida Olha isso daqui Que coisa linda E veio também Esse batom glow Gente, olha isso, que doideira Olha a bala dele, como é que é Tipo, calma Deixa eu tentar fazer assim Isso, olha isso Tipo, a bala dele é cheia de glitter Ai que bonitinho, não tinha visto Veio um brinquinho com o símbolo da minha make E é uma sombra líquida Glow, olha o brilho disso, que legal Amei O que mais? Ah, isso aqui também eu achei super legal É um balme em formato de cauda de sereia Gente, eu amo porque eu acho a minha make muito criativa nas embalagens A Zanf me mandou alguns produtinhos Mas eu achei muito legal Que eles estavam com tipo uma cabine de fotos lá E aí você ia lá e tirava foto na cabine de fotos Uma vibe bem americana Aí o que eles me mandaram aqui Foi um lenço me decida Então eu precisava muito Então eles salvaram a minha pátria Uma manteiga de cacau Que eu acho que deve ter sido uma das coisas mais úteis que eu ganhei Porque gente, eu não sei vocês Mas esse clima seco do jeito que tá A minha boca tá vivendo rachada, rachada, rachada De dar tipo ferimento mesmo, sabe? De abrir um machucado na boca Uh, vieram aqui um batom e um gloss holográfico Balne também tava recheada de lançamentos E eu amei a sacola deles que é bem holográfica E eu amo roxo, lilás, são uma das minhas cores favoritas Aqui dentro veio uma paleta de sombras Um mini pó solto universal E na verdade eu descobri que ele não é mini Porque ele vai ser vendido mini, pelo que eu entendi É porque ele é lançamento Ainda não chegou nas lojas A gente que é blogueira Experimentar em primeira mão Aí me enviaram dois esmaltes Olha esse esmalte de brilho Que coisa linda E este contorno em creme Eu acho que isso aqui também é lançamento Eu nunca tinha ouvido falar Posso estar enganada Mas eu nunca tinha ouvido falar E eu adorei Ai gente, eu já tava esquecendo A Labotrate, eu também fui lá no stand deles Agora na Beauty Fair E aí, além daquele lançamento que eu recebi no dia 4 Eles me mandaram mais uns lançamentos Lá na Beauty Fair Veio aqui dentro Aqui dentro Aqui dentro Estes produtinhos aqui, ó Gel de banho Ó Esse hidratante corporal Este body splash Que eu acho que foi um dos meus cheiros favoritos E um mousse esfoliante Eu já era viciada nos esfoliantes da Labotrate, né? Eles arrasam E aí agora veio a Labpop Com essa pegada mais divertida, sabe? Eu achei que a ideia deles Eu acho que é atingir mais o público jovem mesmo Que vocês, minhas queridas Estão se cuidando cada vez mais Meus parabéns Porque eu não era cuidada de mim Cuidada de mim? Eu não cuidava de mim quando eu era adolescente Eu era desleixada Então vocês estão mais do que certos de cuidar de vocês mesmas Esse daqui foi um dos recebidos que eu fiquei mais feliz Porque eu adoro as coisas da Rika Eu fiquei muito animada com o stand da Rika Porque eles estão com um novo lançamento Que é o dupe do blush famoso da Milk Aquele... É... Tint? Ai, como é que ele chama? Jelly tint? Eu acho que é jelly tint Vocês sabem qual que é? O que parece gelatina que todo mundo tá comendo? Pois é A Rika agora lançou Então temos em território nacional Um dupe perfeito do blush famosinho da Milk Infelizmente os queridos não conseguiram me mandar O novo lançamento deles Mas vamos tá torcendo aí pra eles mandarem aqui pra minha casa, né? Porque ia ser muito legal gravar pra vocês Comparando o dupe nacional com o original Mandaram pra mim um shampoo a seco Que eu já sou viciada Principalmente o de aroma de maçã no amor Um fixador de make Só que eu achei muito legal Porque ele parece tipo os produtos de cabelo E gente, esse daqui Um condicionador a seco Vocês já tinham ouvido falar isso na vida de vocês? Eu já tinha ouvido falar de shampoo Mas condicionador a seco Eu fiquei muito curiosa pra testar Daí me mandaram Essa escovinha pra lavar o cabelo Tipo, massagear o couro cabeludo Eu já tenho uma igual aqui Então vai ser mais uma reposição Um par de cílios postiço Essa escova aqui Que eu sou apaixonada Eu já tenho uma dela E agora eu tenho mais uma A que eu tenho, ela é rosa e amarela E agora tem essa laranja com a azul Ai, mais um lenço Umedecido E esses bastões da Rica São muito legais Eu já tenho um preto Que ele é um esfoliante facial E agora eles me mandaram Um de argila verde Muito legal Esse daqui Ele é pra reduzir os efeitos do estresse Na pele E é ideal pra pele oleosas E acneicas Isso daqui eu tenho também Pra vocês verem que eu não tô zoando Que eu sou apaixonada com a Rica, tá? Eu tenho um desse daqui É uma pedra vulcânica Pra tirar a oleosidade da pele Então, por exemplo Você tá ali com a sua maquiagem feita E tal E a sua pele começa a ficar oleosa Como se você fosse fritar um ovo frito Aí você pode passar essa pedra vulcânica Pra tirar Vulcânica Vulcânica Pra tirar o excesso de oleosidade É muito bom Ai, hidratante para as mãos Adorei, Rica! Vamos para a parte de cabelo oficialmente Que tem um bocado de coisa aqui pra abrir Uma das minhas marcas favoritas de cabelo É a Joico E aí eles me chamaram Pra ir num evento Pós-Beauty Fair Eles fizeram um evento Com uma das embaixadoras internacionais Que é a Larissa Love Que ela é tipo cabelereira e tal E aí ela foi Deu algumas dicas pra gente E aí depois teve um after party Com bebedinhas E comidinhas e tal E eu fui convidada E aí eles me mandaram Depois, né? No final da festa Eu recebi Isso tudo aqui, ó Eles me mandaram Dois lançamentos deles Que é a nova linha The 5 Damage Que é a máscara líquida Que faz o tratamento do cabelo Em 7 segundos E essa máscara daqui Cabom de 20 Não sei o que é Mas fiquei curiosa Pelo que eu tô entendendo Dela daqui Ela deixa o cabelo 5 vezes mais forte O meu cabelo tá precisando Eu sou apaixonada com Joico Gente, eu confesso Meu cabelo Ele reage muito bem A algumas marcas E Joico é uma delas A Beauty Fair em si Ela foi muito legal pra mim Por ter sido a minha primeira Beauty Fair e tal Mas ela foi muito mais significativa Porque eu pude trabalhar Com uma marca Que eu admiro muito Que é a Haskell Eu fui a trabalho com eles Um dos dias da feira Eu fiquei lá Como presença VIP No stand deles E aí eles me mandaram Alguns lançamentos Vou mostrar pra vocês Primeiro A linha Lamelar Que é a linha do meu amigo Cabelereiro Calvo Ex-Calvo Na verdade Alan Vivian E aí Eles me mandaram aqui Tcharam Eu amo coisas Pichuquinhas Eu amo mini sizes Para levar em viagens Da linha Lamelar O Alan já tinha lançado A máscara líquida Lamelar Que trata o cabelo Em 8 segundos Gente Eu nunca tinha ouvido falar Agora a Joico lançou Uma máscara líquida também Mas a primeira Que eu ouvi falar Foi a do Alan E aí ele me mandou A máscara líquida Lamelar Pequenininha Que eu já tinha A full size E agora Ele tá com dois Novos lançamentos Na linha Lamelar Que é o shampoo Lamelar Esse aqui É o mini também E o óleo Lamelar E além da linha Lamelar Eles me mandaram A linha acidificante Como a identidade visual Da Haskell Todas as linhas deles São com cores vibrantes Tons que são chamativos Assim, sabe? Eu acho muito chique Eles mandaram pra mim Da linha acidificante A super máscara acidificante Veio também O shampoo acidificante E esse fluido Reconstrutou Acidificante Aí nessa brincadeira Eu fiz uma descoberta Existe essa marca Oh My Que é do mesmo grupo Da Haskell Que também é de produtos De cabelo E eles são uma pegada Mais dia a dia Uma coisa mais jovial Enquanto a Haskell É uma marca Que já passa um pouco Mais de seriedade Aquela coisa Mais profissional A Oh My É uma coisa Mais divertida Então ela é mais jovial Descontraída E enfim Aí eles me mandaram Uma linha completa Pra eu conhecer A Oh My Que é A Vende glicólico Vende glicólico Aí veio aqui A máscara Vende glicólico O acidificante Vende glicólico Gente, eu acho que eu vou precisar Assistir uns vídeos do Alan Porque eu não sei qual é A função de um acidificante No cabelo Então eu vou ter que assistir Uns tutoriais do meu amigo Aí veio também Um finalizador Vende glicólico E um shampoo E um condicionador Dessa linha Vende glicólico Eu não conheci Essa marca Confesso Mas eu achei muito legal Porque é do grupo Haskell E uma coisa Eu posso garantir pra vocês Eu sou uma pessoa Completamente tentada Por produtos cheirosos E essa daqui É uma das mais cheirosas Que eu já conheci Eu fui conhecer O stand da Gummy Hair Que é aquelas gominhas Pra crescer cabelo Que a gente sempre vê O pessoal divulgando E aí Eles me deram A Gummy Hair De melancia Deu um chaveirinho Super fofo Com o escrito Gummy E um lançamento novo deles Que é uma pílula Anti-TPM Quem me acompanha Nas redes sociais Sabe que eu fui Pra feira acompanhada Eu fui com a minha amiga Céssia Pedersoli E aí a gente foi No stand da Aspa A convite deles E eles me deram aqui Algumas coisas Que eu fiquei Muito apaixonada Aspa Pra mim Me lembra Minha mãe Me lembra a infância Porque A minha mãe Usava muito Esse spray fixador No tamanho full size Porque esse aqui É o mini Pra fazer o meu cabelo Penteado pra ir pro balé E tudo mais Então foi muito legal Conhecer a marca Mais de perto E conhecer outros produtos deles Além desse daqui Que é icônico E eu achei muito legal também Eu vou deixar um take aí Pra vocês Que eles tinham Uma experiência imersiva Em que a gente colocava Um óculos de realidade virtual E viajava pra Grécia E escutava um pouco Da história da Grécia Eu achei muito legal Essa imersão E aí eles me mandaram Além do hairspray Que pra mim É o produto mais famoso deles Ah não Tem esse daqui Que também é muito famoso Que eu também já usava Que é o secante de unhas Esse daqui É muito bom E esse daqui Foi o que eu fiquei Mais curiosa Que ele é um Finalizador de maquiagem Vocês sabiam Que a Aspa Tinha um finalizador de maquiagem? Tipo assim Fixador mesmo Tipo Finalizei a maquiagem Eu não sabia Eu achava que eles eram Tipo Produtos de cabelo E de unha E aí agora eles tem Um finalizador de maquiagem E me deram também Uma scrunchie de cetim A Scala tá com um novo lançamento De linhas inspiradas Em frutas tropicais Então tinha coco Banana Morango Uva E melancia Claro Infelizmente aconteceu Uma tragédia Na minha vinda De São Paulo Pra Belo Horizonte O creme que eles me mandaram De um quilo Explodiu Na mala Então eu perdi Bastante produto Tá vendo Que ele tá tipo Pra dentro Assim Enfim Eles me deram A linha de morango Fiquei meio triste Que isso aconteceu Mas tudo bem Eu tenho fé em Deus Que a Scala Vem me mandar mais E além disso Eles me deram O shampoo E o condicionador Da linha de morango A linha de morango Ela é de Nutrição e brilho Pra dar nutrição e brilho Aí além disso No stand deles Eles me deram Essa caneta aqui Que tem frutas E essa pop Acho que chama Pop socket Socket Como é que chama? Enfim É aquele negócio Que a gente cola atrás Do celular Pra ter mais Estabilidade Sabe? Que você fica com o celular Assim Enfim Vocês sabem o que eu tô falando Não tô louca Eu fui conhecer o stand Da Forever Liz E gente Eu fiquei muito chocada Que a Forever Liz Tem várias outras linhas Eu não sei vocês Mas eu era já obcecada Com a linha Show Freeze Da Forever Liz Que é aquele produtinho roxinho Que é pra baixar a frizz Eu não sei Vocês com certeza já viram Em alguma rede social Que ele parece uma máscara de cílios E ele abaixa o frizz Eu já tinha testado E eu achava incrível A linha Show Freeze E aí eu descobri Que eles tem várias outras linhas Foi muito legal O legal da feira É justamente isso Poder conhecer Além dos lançamentos Você poder se aproximar Um pouco mais Das marcas Sabe? A Forever Liz Me mandou É óbvio Que eles mandaram O produto mais hypado Deles Que é o Show Freeze Deixa eu mostrar ele aqui Pra vocês Que vai que vocês não conhecem Que ele é realmente Como se fosse uma máscara de cílios Ó Tá vendo? Só que ele serve Pra abaixar os frizz Do cabelo E aí tipo assim Vamos supor Você quer fazer aquele penteado Clean Girl Aquele copo pra trás Mas não quer ficar parecendo Piu-piu raivoso Com um monte de fio pra cima Você vem e pega E passa o produtinho Pra abaixar os fios E ele é milagroso Viu? Ele não deixa o cabelo branco Não fica nada disso Eu adoro ele Me mandaram Um parzinho De chinelinhos Olha que gracinha Me mandaram Duas máscaras minis Da linha Desmaia Cabelo E essa linha aqui Que é a blindagem biomimética Por último Mas não menos importante Temos esses recebidos Da Italian Hair Tech Confesso que eu não conhecia A marca Mas eu assisti Meio que uma palestra Deles explicando Sobre os novos lançamentos E aí eles me mandaram Alguns dos novos lançamentos E eles mandaram Essa blindagem mágica aqui Que eu acredito Que seja um dupe Daquela blindagem Das Kardashians Que viralizaram Aquela Uau Sabe? Eu acho que É um dupe dele Esse daqui É também Uma máscara líquida Esse daqui É uma máscara líquida Eu acho que é mais ou menos A mesma pegada Da Haskell e da Joy E esse fluido E esse fluido Para ondas E foram esses todos Os milhares De recebidos Da Beauty Fair Espero muito que vocês Tenham gostado Desse vídeo Já deixa aqui nos comentários Qual foi o seu recebidos Favorito Não se esquece De inscrever no canal Ativar o sininho De notificações E compartilhar o vídeo Para o máximo De pessoas Que você quiser É isso Minhas filhotas Até a próxima Beijo